Em parte com sonhos partiu, foi mais que aventura ou paixão. Venceu quem jamais desistiu, dos sonhos fez sua missão. Vejam que essa canção, Caminhante Vai, é minha. E eu fiz a partir de um pensamento. Qual é o pensamento? Pessoas que saem da sua terra e vão para outra terra, em busca de construir a sua história. Pátria, de realizar os seus sonhos, de perseguir os seus sonhos e não desistem. Eu fiz também pensando, quando eu já fui algumas vezes para os Estados Unidos, e lá eu encontrava brasileiros. Nós íamos cantar para brasileiros que estão fora da sua pátria. Mas olha o que é, muitas vezes, o jovem sair daqui do Brasil, quase sem ninguém da sua família lá, no outro país. E sem saber o que ia fazer, aonde ia morar, sai com pouco e vai em busca dos seus sonhos. Por isso é, Caminhante Vai, o nome da canção. Estrada Fora, Caminhante Vai, mas marcando passos como alguém mostrou. Certamente, quem sai, vai marcando os passos a partir daquilo que aprendeu também. Para ter coragem de sair da sua casa, não é porque ele foi abandonado pelo pai e pela mãe, mas certamente também aquilo que lhe herdou deu uma força para ele seguir adiante. Em sua bagagem, leva o que dos pais sempre aprendeu e se recomendou, porque ninguém vence sem valores. Tu pode sair como aventureiro, mas para vencer na vida, tem que ter o valor daquilo que aprendeu. Tem que ter a bagagem daquilo que aprendeu. Vai perseguindo sonhos com amor. Coração aberto, mente aberta, fé no Salvador. Fé em Deus. Eu vou com fé. Anda com fé, vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé. Então aqui, veja que a segunda estrofe diz assim, Olhos e olhares falando de amor, braços e abraços estão de despedida. Aqui ele está se despedindo. Olhos e olhares falando de amor. Olhos, eu imaginei uma cena quando há uma despedida para isso, despedida dos pais, despedida dos amigos. Os olhos e olhares expressam amor, braços e abertos estão de despedida, são corações a suportar a dor. Corações de pais, de mães, de amigos, de namorados, suportando a dor da despedida das exigentes decisões da vida. Porque é uma decisão exigente. Sair de casa, ficar longe. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade, pelas redes, pela comunicação, que é muito mais fácil. Tu liga, vê a pessoa, é muito mais tranquilo. Eu estava nos Estados Unidos, chamei a mãe. Mãe, estou aqui nos Estados Unidos. É diferente, mas pensem em outros tempos. Como é que era? Então, hoje nós temos a alegria e nós temos que agradecer a tecnologia, a inteligência e a evolução, porque as coisas vão ficando melhores e mais fáceis nesse sentido. Depois, diz assim a música, logo mais, logo há desejo de se reencontrar. Quando bater saudade, pode até chorar. Quando bater saudade, tem o direito de chorar também, porque já eu encontro tantas mães e... Ah, tenho saudade do meu filho, tenho saudade da minha filha, mas ele está bem? Está bem, mas eu tenho saudade. Então, pode até manifestar com choro, não tem problema não. Vamos cantar. Estrada fora, caminhante vai Marcando passos como alguém mostrou Em sua bagagem leva o que dos pais Sempre aprendeu e se recomendou Vai perseguindo sonhos com amor Coração aberto e fé no Salvador Vai perseguindo sonhos com amor Coração aberto e fé no Salvador Quem parte com os sonhos partiu Foi mais que aventura ou paixão Foi mais que aventura ou paixão Venceu quem jamais desistiu Venceu quem jamais desistiu Dos sonhos peço a missão Dos sonhos peço a missão Quem parte Quem parte com sonhos partiu Foi mais que aventura ou paixão Venceu quem jamais desistiu Venceu quem jamais desistiu As decisões da vida Logo há desejo de se reencontrar Quando bater saudade Pode até chorar Logo há desejo de se reencontrar Quando bater saudade Pode até chorar Quem parte com sonhos partiu Foi mais que aventura ou paixão Venceu quem jamais desistiu Venceu quem jamais desistiu Dos sonhos peço a missão Quem parte com sonhos partiu Foi mais que aventura ou paixão Venceu quem jamais desistiu Venceu quem jamais desistiu Dos sonhos peço a missão Quem parte com sonhos partiu Foi muito mais que aventura Ah, eu vou fazer uma aventura Eu tenho uma paixão de ir Não, tinha sonho Não, tinha... Porque aventuras elas são de momento Que essa canção inspire a todos nós E também possa servir para jovens Para gente que parte Em busca de construir a sua história Procurem as nossas redes sociais Todas elas Lá tem muito conteúdo Sempre canções Segue nós Um grande abraço Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém